Dois dias para pensar. Você sabe que eu tenho esse jeito de fazer as coisas assim, uma coisa mais informal, né? Por isso que o Ciro Nogueira, inclusive, disse que tem medo de falar comigo, porque medo de ser seduzido por mim. É o medo que a humanidade tem, né? Veja só, é uma fala que, obviamente, não tem nenhuma carga negativa, mas a extrema-direita vai explorar, porque eles exploram tudo, né? Eles exploram, inclusive, o fato da Terra ser redonda. Então, é claro que vão dizer, olha aí, está confessando que o Dino estava lá para fazer política e agora foi para o Supremo, a intimidade com o Lewandowski. Bom, vamos lá. Primeiro, a importância política do Dino, obviamente, tinha importância política, porque, aliás, é esse o papel do Ministério da Justiça. Eu já disse aqui, muita gente ignora o que faz o Ministério da Justiça, além de cuidar da segurança pública, uma vez que as duas coisas estão juntas, né? Foram, tradicionalmente, juntas, separadas durante um tempo, depois se juntaram outra vez. Além de cuidar da segurança pública, o Ministério da Justiça é o Ministério que, no que concerne a ordem legal, as leis mesmo, fala em nome do Executivo junto aos outros dois poderes. É isso que faz o Ministério da Justiça, é esse o papel, né? Se você olhar lá, a síntese do papel da Justiça é essa. E, portanto, é claro que você está o tempo todo tratando de articulação política. Mas o Dino assumiu, em razão dos eventos de 8 de janeiro, não fosse o 8 de janeiro, o protagonismo do Dino teria sido, certamente, outro e diferente. Se você olhar, existe um Dino pré-8 de janeiro e um Dino pós-8 de janeiro. Ah, Reinaldo, mas aconteceu logo no começo do governo. Sim, eu sei. Acontece que o Dino entrou com uma dimensão no governo, um ex-governador do Maranhão, eleito senador. Não se contava que ele fosse ser, digamos, por um bom tempo, a principal personagem do governo. Se você olhar, o Dino, as duas principais personagens do governo foram, exceção feita ao Lula, claro, o Haddad, em razão da economia, né? Porque arcabouço fiscal, reforma tributária, enfim, essa discussão toda. E a outra figura, o Dino. Politicamente, sem dúvida nenhuma, o Dino. Esse papel se imaginava, inicialmente, que fosse ser do Rui Costa, do Alexandre Padilha, que são os ministros que cuidam ali da, digamos assim, da cozinha política e, portanto, com potencial de gerar mais notícia. Acabou sendo o Dino em razão do 8 de janeiro, porque ele estava lá, ele assistiu a coisa e assumiu a linha de defesa do governo e, por isso mesmo, se transformou no principal alvo da extrema-direita. Enfrentando, inclusive, as hostes bolsonaristas do parlamento em sessões memoráveis. Eu já brinquei aqui uma vez e, quando eu entrevistei o ministro no meu podcast, eu disse que era uma pena que eu convocassem tão pouco, ele ainda era ministro da Justiça, que era uma pena, claro, era uma pena que eu convocassem tão pouco, porque eles pararam num dado momento, cansaram de tomar surra, porque até brinquei. Eu pegava e já separava a pipoca ali para ficar assistindo. o Dino jantar, como se diz, aqueles pterodáctilos que ficam sobrevoando o Congresso com indignidades. Então, ele foi, sim, a figura importante do governo, na defesa política do governo. Foi alvo dos ataques mais vis, mais descabidos, mais absurdos, mas estava presente ali, na defesa do governo. É claro que o Lewandowski tem um outro perfil. Eu diria, pode até ser mais adequado para que se entre numa nova fase. Era natural que aqueles atos, no primeiro ano, um pouco pautassem o espírito do governo. Eu até conversava essa semana com um amigo, um empresário, grande empresário. Nossa, Rei, como você é importante. Não, eu não sou importante. A gente tem que falar com as pessoas. E ocorre dele ser meu amigo. E ele dizia, mas eu acho que o Lula ainda conserva um certo ressentimento. Esse Lula que está aí não é exatamente aquele Lula que foi eleito em 2002 ou que foi reeleito em 2006. É um Lula um pouco mais virado na giraia. Aí eu ponderei, eu disse, meu caro, primeiro, eu considero isso humanamente compreensível para quem passou 580 dias na cadeia preso sem prova. Condenado por um juiz incompetente, do ponto de vista legal e suspeito. Incompetente em todos os sentidos também. E suspeito. Isso que ele passou fez parte da sua campanha política. Não dá para excluir isso da história do Lula. A gente não pode pedir nem para os políticos que façam de conta que a sua história não existiu. A história do Lula é parte do Lula que foi eleito. Então tem isso. E dois. Um governo que sofreu um ataque daquela natureza no oitavo dia. Quando o presidente fora de Brasília estava cuidando de um enchente, estava indo lá ver a situação de Araraquara. depois de uma posse que se deu sem problemas e tal, com pressão militar acontecendo ao mesmo tempo. Porque é claro que aqueles acampamentos já deveriam ter sido desfeitos. E agora, cinicamente, a extrema-direita diz por que o governo não desfez ele mesmo? Eles sabem por que não. Eles sabem, inclusive, porque houve hesitação para tirar aquela turma do QG do Exército em Brasília. Havia familiares de militares da Reserva e de generais, inclusive, ali, incentivando aquela porcaria, aquela agressão à democracia. Então, é normal que esse governo tenha passado esse primeiro ano um pouco mais preparado para o confronto. O Lewandowski, acho que, no que diz respeito à questão institucional, a relação com os outros poderes, pode inaugurar um novo momento, mais tranquilo. Também vejo menos disposição da extrema-direita para transformar o Lewandowski em alvo com a mesma vileza com que eles faziam em relação ao Dino. E tem o desafio que foi se agigantando nesse primeiro ano e que vem de décadas, que é o enfrentamento do crime organizado. E, de qualquer modo, o governo estabeleceu que isso é uma prioridade. Isso esteve hoje no discurso do Lewandowski, deixando claro que é preciso enfrentar as organizações criminosas, que existe uma diferença entre os criminosos pobres, e existe, eu já falo disso, porque a extrema-direita odeia isso, odeia a realidade, os criminosos pobres e aqueles que realmente comandam o crime, e vai ser um desafio que vai ficar com o procurador Mário Sarrubo, que vai ser o secretário, secretário, é o secretário nacional de Segurança Pública, esse enfrentamento que vai ser muito, muito, muito difícil. Porque, Fabiola, eu lembrei ontem, e insisto aqui, quem manda, quando você pensa em comando vermelho, você pensa num negro, no morro, com um cordão de ouro, é pouco, manda matar fulano, põe no pneu. Até porque isso é o que os filmes também nos informam. Não é isso? Então, negro, porque nas comunidades, nas favelas, a maioria que está lá é negra, e são meninos que se tornam jovens, sem oportunidade, sem nada, e passam a cuidar do tráfico, e passam a disparar ordens, etc. Agora, com quem essa gente negocia? Com quem essa gente negocia? Será que quem confere poder de verdade ao comando vermelho mora lá no morro? É isso mesmo? A prova de que não, Fabiola, é que essa gente, inclusive, tem uma vida muito curta, no geral. assim como imaginar, o Marcola é um símbolo do PCC. Agora, o PCC, considerando hoje as suas articulações, considerando que o PCC tem embaixadores fora do Brasil, o PCC está presente em países da União Europeia, da América Latina, América do Sul, em particular. O PCC, que realmente, todo o PCC tem que ser combatido, mas aquele que realmente garante o poder da organização é só a turma do presídio? Também é, mas é só a turma do presídio? Não. Eu te diria, o comando vermelho que tem que ser combatido tem apartamento na Vieira Solta, traficando cocaína, pesada, para valer. O PCC, que realmente tem combatido, tem mansões suspensas, tem coberturas na Vila Nova Conceição, na Vila Olímpia, não sei onde, e está negociando com criptomoedas. Então, não é simples, não. É um combate e o governo elegeu corretamente isso como prioridade. Vamos até colocar a frase do Lewandowski, interessante, que você já entrou na história do foco do Lewandowski, ele assumiu hoje, acabou de assumir, e ele disse que não ia ter uma solução fácil para o combate ao crime organizado, mas aí ele usou um outro termo que eu acho muito importante também a gente ressaltar aqui, que o combate ao crime organizado, ele exige uma ação policial enérgica, ele usou essa frase, e acho importante a gente entender o que ele quer dizer com isso. Vamos ouvir o que disse Lewandowski há pouco ao assumir o Ministério da Justiça. É nossa obrigação e o povo brasileiro assim o espera que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Mas é preciso compreender todavia que a violência e a criminalidade que campeiam entre nós não são problemas novos, são mazelas que atravessam séculos de nossa história, remontando aos tempos coloniais, em que índios e negros recrutados à força desbravavam sertões inóspiros e labutavam a exaustão nas lavouras de cana e de café e nas minas de ouro, prata e pedras preciosas para o proveito de uns poucos. E numa continuidade desse ciclo perverso, a criminalidade e a violência continuam se nutrindo da exclusão social, da miséria, do desemprego, da falta de saneamento, de saúde, de educação, de lazer, de habitação e que, infelizmente, ainda persistem no país malgrados os intensos esforços do eminente presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua eficiente assessoria e equipe. Ele traz aí que o combate ao crime organizado ele vai além da política e da polícia enérgica, da ação enérgica da polícia, ele passa necessariamente pelas questões sociais do nosso país. É, e é nessa hora que aquela gente estranha, os pterodáctilos, como eu chamo da política, e o pterodáctilo era um bicho muito perverso, não sei se você sabe, que ele fazia cocô voando, então ele voava e fazia cocô no mesmo tempo. Isso é uma libertação, fazer cocô voando, já imaginou? O problema é quem está embaixo, como muitos deles fazem isso no Congresso, fazem isso na política, já fizeram isso até na presidência da República. Ai, que horror. E teve até aquele episódio do 8 de janeiro, lembra? Que teve exatamente isso, é real. Então é nessa hora que a extrema direita diz ele vai agora querer combater as injustiças desde a colonização, desde que os portugueses chegaram aqui, não vai fazer nada, não. Ele ilustrou que outra coisa que hoje em dia está em decadência também é a compreensão de um texto, quando você ilustra uma coisa, a proposta dele não é resolver as desigualdades com os índios, com os negros, porque não é ele que faz isso. Mas ele está dizendo o crime se cruza com a questão social ou não se cruza. Ou a violência do Brasil nós devemos excluir a questão social. Não, temos que incluir a questão social. Outra incompreensão dos pterodáctilos, o fato de que existam pessoas que consigam superar a pobreza e não escolham o caminho do crime, e é a maioria, é a maioria. Você imagina, Fabíola, se a maioria dos pobres no Brasil decidisse ser criminosa. Não, a maioria decide não ser criminosa. Mas existe uma parcela que sim, em razão dessas condições, essas condições contribuem para isso, não é? acabam mergulhando no crime e como o Brasil é grande e como há muitos pobres, nós temos um número gigantesco de pessoas pobres que, em razão da miséria, da desigualdade, tudo, acabam com mais facilidade entrando no crime. O fato de que ricos também se tornem criminosos e que pobres não se tornem, não quer dizer que o fator social inexista. Essa é uma incompreensão que certa direita, extrema direita estúpida, por definição, não compreende. Então, é preciso levar isso em consideração. Sim. Agora, o fato de que é necessário implementar políticas públicas para diminuir a atratividade do crime junto aos pobres, não quer dizer que, obviamente, que não se devam tomar providências severas que passam, sim, pela repressão policial para combater o crime. Agora, é preciso ir à inteligência do crime. É preciso estrangular financeiramente o crime. E isso não é fácil. O Lula, ontem, disse uma coisa na despedida do Dino, no último dia do Dino, porque hoje está fazendo a passagem, ele disse que o Estado brasileiro precisa ser mais lhano, mais suave no combate ao pequeno crime. Isso não significa condescender com o pequeno crime e mais duro com o crime organizado. Ele está certíssimo. porque, inclusive, há uma mentira que prospera no Brasil, segundo a qual o Brasil prende pouco. O Brasil é um dos países que mais prendem no mundo. Nós temos mais de 800 mil pessoas encarceradas. e quando você vai olhar a situação dessas pessoas encarceradas, para começo de conversa, mais da metade está lá em previsão provisória. Previsão provisória quer dizer o seguinte, não tem trânsito em julgado. Parte considerável por pequenos delitos. Parte considerável por causa de 2, 3, 4 gramas de maconha, não é cocaína, maconha, um número enorme de jovens. O ministro Alexandre de Moraes, quando se votou no Supremo a questão da droga, que está em debate, tem um estudo, atenção, que envolve mais de 2 milhões de pessoas demonstrando isso. Quem é o encarcerado? Quem é que vai parar na cadeia por causa de alguns gramas de maconha? Então, é uma coisa impressionante. Quanto mais jovem for o sujeito, desde que maior de idade, ser negro e com pouca escolaridade, é ele que vai parar na cadeia. É ele, e aí nessa situação, às vezes com condenação, já é ele que vai parar na cadeia com as maiores penas. Mas, para dar tráfico, olha que curioso, à medida também que a idade cai, portanto, os mais jovens, que a pele vai se escurecendo, que a renda vai caindo e que a escolaridade também decresce, quando você pega esses casos, aí um cigarrinho de maconha dá tráfico. Se você faz o caminho contrário, isso é um estudo, isso não é uma opinião, se você faz, está lá tudo numericamente definido, se você faz o caminho contrário, um pouco mais de idade, pele branca, escolaridade e renda, aí para dar tráfico é preciso ter muita maconha. Então, você tem a evidência de que o racismo interfere também nessas coisas. É claro que tem que pensar essas coisas. Isso não significa, no entanto, não ser muito duro com as organizações criminosas, com os partidos do crime, isso inclui os PCCs e comandos vermelhos da vida, mas tendo claro que é preciso chegar àqueles que negociam com essas organizações lá do asfalto, que negociam com essas organizações lá das suas coberturas e que muitas vezes, não tenha dúvida, se consideram tradicional família brasileira, não é isso? E dirão, não, nossos valores são conservadores, claro. Não.